Quão glorioso o cristão é pensar na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso desse atriunfal budidão Que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus Haverá lá a perpétua aurora, pois Deus mesmo a luminará E o cordeiro com a sua esposa noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que na terra encherá de beulão E das árvores a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levem a morte Ser constante não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas riquezas Nos prazeres que acordem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lém Não almejas viver, oh amigo Nessa forma os a Jerusalém Não almejas viver, oh amigo Nessa forma os a Jerusalém Não almejas viver, oh amigo Nessa forma os a Jerusalém Nessa forma os a Jerusalém O que é isso?